Nós não vamos colocar uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Nós não vamos colocar uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Nós vamos deixar uma meta aberta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Nós não vamos colocar uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Nós vamos deixar uma meta aberta Nós não vamos colocar uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Nós vamos deixar com a meta a ver Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta Inscreva-se no nosso canal Timbupan e no Facebook.com Timbupan Timbupan